Eu estou aqui na luta viu, estava aqui ajeitando a vaca aqui, ela conseguiu parir, dar o bezerrinho aqui ó, e o bezerrinho já está casulinho em pé nega aqui ó, está vendo? Coisa linda, logo de manhã hein Adriano, logo de manhã, de manhãzinha, é verdade aí, Adriano tirando o leite, ela pariu né, para você fazer as coisas como é, né, se eu tentei, tentei e não consegui, que a vaca fica prendendo já né, É, a vaca prende, porque tudo tem que ter a hora né, é, olha que coisa linda, o nariz dele está tapado não, o nariz está descoberto, e aqui foi bom rapaz, que ela parou em cima do capim ó, foi, não melou que nem a outra, É que ela mudou de posição, que ela estava com a barriga para cima, para ali ó, também, ela mudou para aqui ó, aí quando tudo que fica descendo, facilita mais né, Já estou aqui na minha rotina viu, agora vou tirar essas vacas que estavam aqui no curso, estavam comendo a palma, a ração, com um silo, já deu um farelozinho a ela, agora eu vou botar a outra, Tá ventando muito aqui, não vou botar essas aqui já, porque é bom ela deixar separada das outras né, e vou botar o cu também, então já estou aqui com o baldo aqui de lado, Vai desgotar ela né, Igor? Já vou desgotá-la, foi uma benção, mais uma bezerrinha aqui, E a minha vaca, que eu vejo aí como cheio para você, graças a Deus está bem melhor, ó, Fortaleza, era esse peito de cá né Adriano? É ó, ela está inchada, olha o que está aqui, chega, 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 Ela está meio acimada, devido a eu estar mexendo com ela né, botando remédio, botando pinaga no peito, apliquei a injeção no músculo, Aí a vaca fica meio acimada, mas, graças a Deus ela está bem melhor né, É do outro lado né? É, no peito, no lado que a abelha mordeu, ainda não está dando leite não viu? Tá não? Tá não, está saindo um leitezinho, mas muito pouco ainda, não chegou não, porque não... Disseram nos vídeos, será que não é marmite hein? Não né, mas se fosse... É, se for, a Deus querida, ela vai ficar boa né, porque a medicação eu botei, Agora que eu percebi como se fosse uma abelha que tivesse mordido mesmo né, que estava muito duro aquilo ali, Já aconteceu também outras vezes né? Não é? Já aconteceu com vaca minha aqui também né? Então eu vou desgotar a outra vaca aqui, a bezerrinha também já mamou e vou desgotá-la para botá-la aqui no cucho viu? Estão tudo de barriguinha cheia, tá? Vamos para cá né, vamos desgotar que ela está aqui na sombra. Ela ainda não ficou boa Adriano, ficou não, a vaca. Ficou não, olha aqui para mais tarde ela fica boa né? Tem vaca que demora mais parece né? Demora. Demora mais, olha os outros bezerrinhos estão deitados aí ó. Está cagando no meio. Adriano, eu vou passar para o outro lado ó mano. Eita vaca! Eu vou passar para o outro lado. Você vai para cá? Eu vou, você está aqui. A mulher está com medo horrível aqui, passa por aqui ó. Eu vou passar. Olha o boi olhando para ele. Trauna! Olha! Trauna! Olha! É! Que isso nega! Oxi! Para me pegar! Tá medo! Para você ver o gado que é né? Coelho não faz nada. Olha! Que isso nega! Que é costume do bezerro! É, eu sei que é costume do bezerro! Trauna! Não! Pode entrar! O boi, Adriano! Olha! Ela vai para lá nega! Fica o branco! Caio branco! Fica o branco! Neva para lá! Neva para lá! Rafa! Fica ai trauna! Olha lá! Fica ai trauna! Que isso trauna! Cai! Não ficou boa não a vaca! Ficou não! A vaca! Aqui para machado ela fica boa nega! Aí aqui gente, tem que tirar o leite bem claro! Não pode apertar muito o peito! craúna oxi, quietinha rapaz não pode apertar já que está muito dolorido não chega muito perto não minha gente olha como ela está ela está com medo você também foi hoje Adriana, que ela está paridinha assim ai fica craúna o que é isso o que é isso craúna o que é isso se fosse para você ajeitar Deus me defenda ajeite um não minha gente olha como ela está ela pega qualquer um oxi é isso é isso primeiro leite gente que é tirar da roca como é né primeiro dia que ela pare a cria né agora eu vou pegar essa espuma aqui e vou passar no ovo dela é o primeiro remédio que tem para inflamação quando a vaca está paridinha assim de novo viu passa o leite e vamos olha a boca da vaca que a gente pega Adriana a vaca a vaca está com a cara feia olhando aqui para mim viu mas eu não tenho medo não passei do outro lado foi aí mais tarde gente tem que desgotar mais porque ela está com os peitos doloridos né mas se você apertar muito também ela fica jogando os pés aí ela é poluente não vou mais tarde do desgoto de novo né aí aí gente mais outra vaca aqui comecei o paridinha né agora de manhãzinha outra bezerra fêmea o punha é semeiro mesmo só dá só dá fêmea mas está bom né está tendo um bezerro muito bom um bezerro cumprido né as bezerrinhas lindas cada um de uma cor né diferente é de uma cor por causa da vaca né a vaca amarelaça outra sai do centro outra sai preta por causa das mães é é fica um boi só então gente é isso viu mais outra vaquinha aqui para mim o bequinho do dia está criando o bequinho né Deus quiser graças a Deus é negócio é olha gente hoje sábado o dia que a bezerrinha nasceu já está foi uma semana aqui na obra da casa da dona Maria na mini reforma que ela está fazendo eu vou mostrar para vocês como é que está as calçadas está toda assim ainda meninos já quebraram tudo já refizeram tem que refazer aqui por fora essa parte que vai pintar né aí tem que descascar onde não presta retocar aqui o reboco está ajeitando a parte aqui do alpende também trocou as madeiras e vamos olhar como está o banheiro Dona Maria que é o principal que ela queria muito era o banheiro olha só como já está faltando pouca coisa olha gente agora pense no banheiro espaçoso essa parte aqui e a seranca ó é antiderraspante teve esse cuidado para comprar para ela né porque quando ela não escorregar é bem carrasquentazinha aí está faltando só instalar agora o chuveiro vai pintar também vai pintar por dentro também ela vai ajeitar umas coisas aqui acho que é derrubar uma parede não sei se é a lá para fazer uma cozinha só a pia né mas aqui já está tudo a encanação a água já está aqui né é só colocar o chuveiro e começar a tomar banho está faltando pouca coisa e colocar a porta vamos olhar o que ela está fazendo aqui encontrei Genaíusa cadê a mão verde olha assim a parte da fóssia aqui que a gente mostrou que quando a gente mostrou estava toda aberta né como ficou essa parte aqui ficou bem feitinha e Genaíusa aqui olha o que é que vai fazer Genaíusa? beijou de novo beijou foi fadinha não foi arrancar a macaxeira não foi? ele estava lá no cílio aí ele foi ajudar nós eu já tinha começado mas foi ele que terminou de arrancar a terra está muito seca eu tive que ir em quebra-angulo de manhã e quando eu cheguei Genaíusa já estava aqui a dona Maria estava ajudando a ela mais tarde vai ter beijou né Genaíusa? mais tarde vai ter beijou já espremeu só peneirando agora o mais ruim é espremer olha a dona Maria aqui é uma coisinha simples no redor todo a obra já está bem adiantada não está dona Maria a reforma? a obra não a reformazinha está bem adiantada está bem adiantada mesmo graças a Deus o banheiro está ficando ótimo o banheiro é para terminar né é pronto gente foi um vídeo aqui do nosso dia a dia mostrando para vocês né graças a Deus a Genaíusa já tinha ido de manhã atrás de outro menino para ajudar Adriano a puxar o bezerro porque ele viu que a vaca estava sofrendo mas aí não conseguiu a primeira vez mas enquanto Genaíusa foi lá e voltou a vaca deu cria por ela mesmo foi a hora que a gente mostrou lá graças a Deus a gente estava ficando preocupado já mas deu tudo certo graças a Deus esse assim não é dona Maria? graças a Deus eu estava estava todo mundo preocupado a Genaíusa correu para ir atrás de Sil não foi? para ajudar Adriano eu estava muito preocupada com a vaca a gente que eu vi ela no chão foi mas deu certo minha gente graças a Deus quando a gente se pega com Deus tudo dá certo né e mostrei um pouquinho o que é que Adriano faz desgotando e encerrando aqui com essa cena essa trabalhada aqui do beiju da massa do beiju da macaxeira a gente já tem um vídeo aí que a gente mostrou todo o processo não foi Genaíusa? eu e Genaíusa fazendo foi desde o início foi ralando espremendo peneirando e fazendo beiju e a gente comendo e hoje deu vontade é assim viu quando dá vontade nas coisas vai e faz né graças a Deus que a gente tem as coisas aí quando dá vontade só ir na roça e pegar e a obra da casa Dona Maria está bem adiantada essa reforma se Deus quiser logo logo a gente mostra tudo pronto viu eu estou muito feliz muito 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 pessoal então é isso gente um abraço para todo mundo e todos fiquem com Deus um abraço pessoal fico com Deus tchau tchau